Fala guys, videozinho novo se iniciando aí Sejam bem-vindos aí mais uma vez aí Já fideliza no like aí porque Tem like, tem Yaku jogando aqui Kine Clock Tower, logicamente aí Bom, vocês podem ver que eu tô gravando Sem minha webcam, galera Porque eu tive que trocar outro programa pra poder gravar Troquei também de emulador O emulador antigo aí tava me dando muito problema Não tava me dando uma jogabilidade bacana, entendeu? Não tava gostando da jogabilidade que eu tava tendo no Free Fire Muita gente falou que eu poderia melhorar E realmente Eu melhorei bastante depois que eu comecei a jogar Nesse emulador aqui, ainda tô me adaptando Mas eu tô gostando bastante Então por isso Que eu tô gravando sem webcam aí Mas possivelmente a qualidade do vídeo vai ficar muito boa Também porque esse outro programa Tem a qualidade muito boa Ele só é ruim pra adicionar a câmera Essas coisas assim Mas vamos cair aqui em Clock Tower e fazer uma baguncinha Aqui, quem me conhece Já tá ligado? Vou cair aqui na Nas janelinhas aqui Deixa eu ver aqui se eu consigo cair Ai, 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 ai Nossa, que eu buguei De vez em quando o emulador dá uma bugada aqui Mas não é mal Não tem problema Beleza, tô com um gelzinho aqui Arma que é bom, nada Agora azedou Se eu achar uma arminha aqui Vai ficar meio azedo pra mim, né? Mano Pegaram meu kill, véi Beleza Segura esse capa aí, irmão Boa Hoje Eu vou cair em sentença Toma, toma, toma Toma, toma Que é de grossa Deixa eu ver o que tem mais aqui Não tem nada Beleza, guys É... Tô aqui focadaço Aqui na play Ali, né, mano Vocês podem ver aqui Mega focades Deve ter gente aqui ainda Não consegui matar muita gente Achei que eu ia matar mais Né, mas Infelizmente não consegui matar Mas é isso aí Vocês podem ver que O meu nível de jogabilidade Melhorou bastante, né? Tô conseguindo subir capa agora Muito melhor do que antes É, eu tinha uma dificuldade Terrível pra subir capa Tipo Eu tinha uma jogabilidade boa Mas eu não conseguia subir capa Então era o que Era o que tava Era o que tava me prejudicando Um cara de carro aqui Que eu vou vejá-lo Caramba, não deu muito tempo De ele virar, não Bom, ainda vou ter que treinar um pouco Subi capa de AR, né De arma AR Porque Realmente tá foda Subi capa de arma AR Vamo lá Vamo ver se eu faço Uma playzinha pra vocês Tô testando um novo Emulador aí Né Deixa eu ver se tem alguém Aqui na mira Tem Tem alguém aqui na frente Tá vindo pro drop também Acho que eu vou chegar Primeiro que ele Tomara que tenha um colete 4 Não tem Beleza Não consegui subir capa Tava de 44 Pudei um pouco Nossa, o cara tava completão Deixou minha grosa completa Não Me viu, me viu, me viu Pegou cover Caralho, o maluco é brabo Porra Voltou apenas 8 jogadores Aí Vamo ver se a gente dá um buiá Aí, né O famoso buiá Se eu não der um buiá Não tem problema Esse vídeo aqui é mais Pra eu trocar uma ideia com vocês Em breve, galera Eu vou tá Olha eu não aberto aqui, ó Em breve eu vou estar Vamos ver o que tem Na que é o drop Ele com certeza vai vir E play ali Em breve eu estarei Gravando, entendeu Fazendo lives Com esse novo emulador Aqui pra vocês Eu preciso só De dar uma formatada No PC Logicamente WM Olha o cara lá Vamos ver Que? Se fodeu Yeah Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 But I'm not too sure that this girl is a blessing She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon She's stuck in my mind like a bad obsession She's got bad intentions She's got a body like a cold fan She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me She's got a body like a cold fan She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me I want that body, baby, show me She's got a body like a cold fan She likes to keep the party going These rumors got me feeling lonely I want that body, baby, show me 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 I want that body, baby, show me